Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Estamos em novembro, olha só, dia 4 de novembro de 2024. Vamos para a nossa quarta parte, né? Quatro, bastante quatro aí, né? Vamos para a nossa quarta parte da série Jogo dos Deuses, né? O livro do Carl Teichri, um livro também muito importante, trazendo muita informação. Então, tá no começo da série, né? Aproveita, se você não começou a assistir, pega lá do primeiro. Realmente vale a pena demais. Antes da gente começar, claro que vou lembrar vocês da campanha que tá rolando já no catarse, do meu oitavo quadrinho chamado O Prédio, né? Uma história incrível, sensacional para adultos, para crianças. Uma homenagem à infância, uma história para tirar as crianças das telas, dos celulares e brincar. Estimular a imaginação delas, para os adultos vão recordar, todo mundo vai recordar a sua infância, né? As brincadeiras que a gente fazia. E também tem uma mensagem incrível, que eu não quero dar muito spoiler agora para vocês, mas assim, a gente vê a história pelo olhar do menino, que é o protagonista, que é o Marco, e ele viaja no tempo e ele encontra personagens importantes. Ele encontra o personagem mais importante da história da humanidade, que mudou a humanidade. Que a gente, né? Inclusive, os anos são determinados antes e depois dele. Quem será que ele encontra? Então, é uma história incrível, pessoal. Não deixe de entrar lá, né? O link é catarse.me barra o prédio. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. Você acessa lá, tem as diversas recompensas, né? Para você colaborar, para você esperar depois a tua recompensa em casa. Então, tem o livro em si, adesivo, pôster, camiseta, convite para a festa de lançamento na Ale Burger, combos com os meus outros sete quadrinhos, tá? Então, você já pode adquirir tudo junto, pessoal, né? Olha só que bacana. Já pode pegar o pacotão. Tem o BED digital, que é uma arte para você postar nas redes sociais. E tem a recompensa mais legal de todas, que é você ser desenhado na história e no pôster, né? Dessa vez, também, a pessoa vai estar no pôster junto. Olha que legal. Então, não perca. Você pode dar de presente para quem você ama, né? Pode ser para você mesmo, tá? Se for adulto, se for você, a gente vai pedir que você mande uma foto sua criança, né? Para a gente desenhar você criança ou se você é um pai, uma mãe, né? Um tio, tia, avô, avó, você dá para a criança da sua família para desenhar ela ali, tá bom? E ficar ali registrado, imortalizado. Então, não perca tempo. Entre lá, participe. É uma história incrível, pessoal. Sensacional. Com certeza vocês vão gostar. Então, venha participar, estar junto com a gente, tá bom? O que mais? O link aqui embaixo eu vou deixar também do meu site, felipofogosi.com, onde você já pode adquirir os meus quadrinhos. Tem o link lá também, né? Da campanha, o link está no site também. E deixo o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa aqui ao YouTube. E do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal, quem gosta do canal. Então, eu sempre agradeço todo mundo que está lá apoiando. Muito obrigado, né? Então, faça parte também, se você quiser. Vamos retomar aqui, pessoal. Então, ele agora está dando um pouco de embasamento sobre, vamos dizer, o pensamento, a ideologia, né? Na verdade, a religião deles, dessa galera que está querendo instituir essas mudanças que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? Essa mudança na sociedade. Então, ele fala assim, olha, ondas turbulentas, políticas religiosas, elas chegaram na margem da civilização ocidental no século XIII. Então, o catolicismo, que era, vamos dizer, o mantenedor na época da fé e da vida acadêmica, né? Encontrou a sua posição cultural sendo enfraquecida. Com esse cenário, um renascimento, que é literalmente o nome do renaissance, né? Que é o nome histórico dado a esse período, houve esse ressurgimento de uma literatura antiga e de uma expressão artística também, né? Primeiro na Itália e depois em outras partes da Europa. Então, essa foi uma exploração de modelos alternativos, né? Ao cristianismo. Que exatamente foi o quê? O ressurgimento da cultura neoplatônica, vamos dizer assim, né? E não só neoplatônica, mas muito do ocultismo, né? Do mundo clássico, entre aspas, né? Que remonta a Egito, Babilônia, né? Suméria. E que isso foi meio que codificado ali na cultura grega, de certa forma. Foi reintroduzido, né? Então, ele fala assim, de qualquer forma, diferentemente dos movimentos seculares, né? Secularistas dos dias de hoje, né? Que promovem secularização, naquela época não foi uma rejeição completa da religião, né? Porque vários clérigos, inclusive vários clérigos católicos da Revolução Protestante ainda não tinha acontecido, né? Mas muitos clérigos católicos participaram do Renascimento, né? De qualquer forma, tal mudança intelectual, ela resultou numa nova ênfase nessas práticas, vamos dizer, né? Então, o termo, o homem renascentista, né? O Renaissance Man, né? Que era geralmente polimatemático, né? Mais ou menos como o Leonardo da Vinci, né? Fazia, era arquiteto, pintor, matemático, ocultista também, né? Ele buscava conhecimento e articulação, além, vamos dizer, dos limites dos parâmetros tradicionais da época, né? E como o historiador Will Durant explica, né? Então, houve uma transformação, uma passagem da religião para a filosofia, né? Então, do céu para a terra e foi revelado, né? Para as próximas gerações, as riquezas do pensamento das culturas pagãs. Então, foi o quê? Literalmente um processo de reintrodução desses conceitos pagãos na sociedade naquela época, né? Então, ideias filosóficas e teóricas, né? Ganharam, vamos dizer, força e houve uma abertura para experiências e conceitos técnicos, né? Inovações, invenções, né? Que moveram a base do conhecimento para longe das normas eclesiásticas. E o misticismo também ficou na moda, né? Incluindo a introdução da Kabbalah, tá? Então, a humanidade estava sendo reposicionada, né? Segundo eles, para um estado natural, né? Então, tinha toda uma volta da questão do culto à natureza, né? Do culto à matéria. Lembra que, né? A Bíblia, a gente não deve cultuar a natureza, né? Você cultua quem criou a natureza. Você cultua ao criador e não à criatura. E aí, então, houve uma reintrodução dessa filosofia, desse pensamento, né? De, ah não, então a natureza deve ser adorada. Não, ela deve ser estudada, né? Deve ser bem administrada, né? Bem cuidada, mas não adorada, né? Então, essa redescoberta, né? Vamos dizer, dessa natureza do homem, né? Esse impulso pagão foi importante no período renascentista. Então, por exemplo, Pico della Mirandola, que era um jovem acadêmico, né? Ele buscava estabelecer, vamos dizer, esse link entre, essa ligação entre o homem e o divino, obviamente não através do proposto pelo cristianismo, né? Mas, numa tentativa de sintetizar, né? O cristianismo com o paganismo grego e o cabalismo judaico, né? E crenças também árabes e persas, né? Derivadas do zoroastrianismo. Tudo isso em uma tentativa de unificar. Isso no que ele chamava de uma filosofia perene, ou da teosofia. A teosofia que depois, lá no século XIX, foi retomada pela Madame Blavatsky, né? E, no século XX, o Adolf Huxley, né? Escreveu o livro A Filosofia Perene. Tudo isso, né? Remonta ao quê? Reintroduzir. Eles, né? Volta e meia estão reintroduzindo na sociedade esses conceitos. Depois, no século XX, nos anos 60, né? Houve também uma nova reintrodução de o quê? De paganismo, né, pessoal? Dessa filosofia perene, que é tudo menos o cristianismo. Tem tudo, tudo que você quiser, você pode incluir nisso, né? Menos o cristianismo. Então, o Pico, né? Ele acreditava que a alma humana, dignificada, ela poderia subir, acender, né? Então, o homem, né? Era o efeito e Deus era a causa, né? E o homem poderia, vamos dizer, se, vamos dizer, se posicionar, ele mesmo se posicionar no centro da sua própria unidade, onde ele seria um com Deus, né? Então, ele escrevia assim, Deus está em todas as coisas, né? E de uma forma eminente, né? E de uma forma perfeita em todas as coisas. Isso se dá porque Deus é um ser perfeito e nele não há nenhum defeito ou nenhuma particularidade. mas essa unidade universal, abstrata de todas as coisas está na sua perfeição. Enfim, é um conceito, né? Do próprio paganismo, né? Inclusive do animismo, né? Ah, Deus está em todas as coisas. A Bíblia diz que não. Deus criou todas as coisas, mas ele não está, inclusive, nem no tempo, no espaço, né? Deus, ele transcende essas coisas, né? Então, segundo esse pensamento, que parece ser bonito, né? Porque fala, nossa, Deus está em todas as coisas. A Bíblia diz que a natureza, ela precisa ser restaurada. Porque pelo efeito da queda do homem do pecado, a própria natureza sofre, ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, a Bíblia fala. Então, existe uma restauração, inclusive da natureza como um todo. E principalmente do homem, né? Então, novamente, se o homem já estivesse com Deus, Deus não precisava ter vindo aqui como Jesus, ele não precisava ter abandonado, aberto mão da sua glória, vindo aqui como homem, morrido, né? Então, o sacrifício de Jesus, ele é totalmente contrário a esse conceito que é passado aqui. Esse conceito, basicamente, exclui o sacrifício de Jesus. Não, eu já estou em Deus, eu já estou conectado com Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do perdão, eu não preciso ser perdoado, eu não preciso ter o Espírito Santo em mim. Vocês estão entendendo? O palavreado, né? É bonito, nossa, né? Eu já estou em Deus, assim. Você está no Deus desse mundo, não no Deus criador de todas as coisas, né? Então, o autor continua aqui. Bom, então, essa elevação do homem se tornou a ressurreição simbólica das deidades pagãs, né? É o paganismo, né? Essa visão de mundo encantada emergiu, né? Na arte, na arquitetura, né? Nos jardins e nas celebrações públicas, né? Então, naquela época, durante o Renascimento, esse conceito foi, começou a ser, né? Vamos dizer, aplicado em todas as, em várias áreas da cultura, né? Inclusive na filosofia. Então, você tem um festival, né? Descrito em 1434, aonde várias deidades, elas estavam apresentadas numa processão. Então, você tinha Apolo, Bacos, né? Bacos, da onde vem Bacanalha, né? O Bacanal, exatamente o deus Bacos, o deus do vinho, né? Marte, Mercúrio, Vênus, Cupido, Hércules. Cupido, pra quem não sabe, é um deus também, tá, pessoal? Então, você tinha, né? Um ranque de deuses maiores e menores, né? Seres, semideuses, deuses maiores e menores, tomando o lugar, tentando tomar o lugar do Salvador, né? Quem que é o Salvador? Jesus Cristo, né? Então, celebrações de casamento, por exemplo, eram feitas com dramatização, né? Dos noivos como sendo deuses e deusas greco-romanas, né? Com, vamos dizer, paradas de carruagens, decoradas, né? Com temas míticos. Então, o histórico esotérico, desculpa, o historiador esotérico Jocelyn Godwin descrevia tal evento como sendo uma enciclopédia viva da teologia pagã, porque eles, né, encenavam, através de uma cerimônia como, por exemplo, um casamento, eles se vestiam como essas deidades e encenavam histórias mitológicas dessas deidades. Então, basicamente, o que? Você está, né? Você está trazendo, novamente, para a cultura. Você tem ali um monte de gente reunida, família, né? Crianças. Então, você está, você está reeducando essas pessoas com esses conceitos pagãos, né? Isso é sério. Então, né, no, no, na época, no, na cristandade romana, vamos dizer, né, a instituição política e econômica, né, que unia, que dava uma unidade na Europa, mais ou menos assim, ela se encontrou numa crise que ela mesma criou, né? Por quê? Porque, ao longo dos anos, a igreja católica foi se pervertendo, foi se corrompendo, né, e foi perdendo sua influência, né, tanto política quanto religiosa, né? Foi, foi, né, a corrupção dos, do clero católico foi sendo cada vez mais notada entre a população. Isso foi fazendo com que eles perdessem a autoridade, né? E isso foi, o quê? Dando espaço para a rei, exatamente a reintrodução, né, não existe vácuo na natureza, né, pessoal? Então, para essa reintrodução do paganismo, né? E o historiador, o Rodney Stark, ele, né, escreve o seguinte, então, bispos e cardinais estavam entre os clientes da usura, né, usura é o conceito de você cobrar juros, né, emprestar cobrando juros, isso é antibíblico, é proibido, mais o quê? A igreja católica, né, como eu acabei de falar, nesse processo de corrupção, começou a, né, instituir essas práticas, né? Então, não é, não tinha, não havia nenhuma surpresa, né, a esse respeito, porque quase todos que estavam na posição de elite, né, postos de poder na igreja, eles tinham comprado os seus ofícios, né, os seus postos, eles tinham comprado, como se fosse um investimento, né, antecipando um retorno do lucro das igrejas, tá? Então, era isso, né, além do poder político, né, porque naquela época, ter um cargo, né, ser um bispo, por exemplo, de uma região, você tinha um poder secular, além do poder religioso, né? Então, os homens, geralmente, eles também podiam comprar reuniões com, né, e posições, reuniões, desculpa, não, eles podiam comprar, né, esses cargos, como bispos, ou até mesmo cardinais, sem terem tido nenhum, nenhuma posição anterior na igreja, né, não é que o cara entrou no seminário, né, não é que ele tinha uma vocação religiosa, né, de novo, é porque aquilo dava um poder político, um poder, né, econômico, prestígio, e aqui fala, né, então, muitas vezes eles compravam esses cargos sem mesmo terem sido ordenados ou até mesmo batizados, né, então, de novo, né, o cara queria o título, né, esse aspecto da igreja medieval, né, foi uma fonte interminável de escândalos e conflitos, né, gerando uma, né, vários sectos, vários movimentos heréticos que culminaram, que é na reforma protestante, exatamente, toda essa deterioração, né, da igreja católica fez com que, né, Martim Lutério, que foi um monge católico, né, mas vendo o grau de corrupção, ele chegou e, ele foi o primeiro, mas tiveram outros vários, né, o, enfim, esqueci agora os outros nomes dos, é bom, Calvino, mas o, o Meluctan, né, enfim, esqueci agora o nome dos, dos outros reformadores também, né, Então, essa, vamos dizer, esse processo, né, contra a corrupção da igreja católica, não era um desafio somente no campo teológico, né, mas também uma ameaça política a poderes econômicos e a dinastias, né, Então, nos últimos anos, né, do século XII, grupos religiosos rejeitando os ensinamentos católicos, né, e os postos de poder católico, eles começaram a experienciar uma perseguição na França, na Alemanha e no norte da Itália. Durante, né, o ano de 1400, Oxford e, e outras duas universidades, escreveram contra a apostasia da igreja romana, demandando uma reforma. E aí, em 1517, né, Martim Lutero, ele prega as 97 teses, né, na, na porta da igreja lá de Wittenberg, né, protestando exatamente essa corrupção, né, da igreja católica e chamando, por um entendimento, um retorno à pureza do cristianismo, né, retorno à Bíblia, sola fide, sola escritura, né. Então, né, diz assim, o verdadeiro tesouro da igreja, né, é o, é a mais sagrada mensagem do evangelho, né, que é a glória e a graça de Deus, né. Então, as teses de Lutero foram, vamos dizer, essa, essa fagulha que iniciou, né, a, a mudança, o processo de mudança da reforma. Então, a reforma iria restaurar, né, no cristianismo, né, a sua consciência religiosa, né, e também instituindo uma responsabilidade pessoal a respeito da fé, né. Então, tirou um pouco dessa coisa, ah, só da, da, da responsabilidade corporativa da igreja, né, então, basicamente, é como aquelas pessoas, né, ah, não, eu sou católico, mas, né, eu, a igreja que é responsável, né, e, através da reforma, um artigo, né, o Lutero tá falando, não, não, independente da instituição, né, você tem o teu relacionamento com Deus, você é responsável pelo teu relacionamento com Deus, né. Então, né, os, os crentes, né, os believers, né, o crente é aquele que acredita, né, então, eles poderiam julgar, né, ah, né, vamos dizer assim, a respeito do, do conteúdo ético e espiritual, né, da vida deles, e eles poderiam recorrer à palavra de Deus, né, independentemente da igreja católica, você não precisava mais de um, de um padre, né, de um, você não precisava mais de, de um, de um interventor entre você e Deus, né, você poderia ler a Bíblia, né, e é o que a Bíblia fala, né, você pode ter acesso a Deus livremente, né, quando você se converte através de Jesus Cristo, você pode ler a Bíblia, você pode comungar com Deus, sem precisar de um mediador humano, né, você não precisa de um padre, você não precisa de um papa, né, então, ah, diversidade, a partir, né, desse, desse preceito, que deu liberdade às pessoas a, né, a ter uma religião pessoal, né, e, então, você teve, surgiram denominações e congregações, né, dessa, dessa nova constituição, vamos dizer assim, né, de movimentos, inclusive, underground, né, movimentos, porque a igreja passou a perseguir, né, a igreja católica passou a perseguir, então, você teve já movimentos, né, na Europa, naquela época, do que? De um, um avivamento, né, restauração da, da verdadeira igreja, né, então, a tradição romana, né, estava sendo criticada, e, e houve uma, uma liberdade que se seguiu, né, a reforma, liberdade o que? De culto, liberdade das pessoas poderem ler a Bíblia por si mesmas, né, isso, tá, culmina, né, Deus faz tudo perfeito com, né, a, a, a prensa, né, de tipos móveis, né, de Gutenberg, pra o que? Pra, né, a Bíblia começar a ser traduzida na língua das pessoas, né, na língua que, porque, quem falava latim naquela época era só a elite, né, que tinha tido uma educação formal, então, né, primeiro foi impressa em alemão, depois, né, começou a ser impressa em outras línguas, pra o que? A população ter acesso às escrituras e elas poderem ler, né, então, ao mesmo tempo que a, o Renascimento elevou o humanismo e o paganismo, a reforma, né, trouxe a Bíblia, olha só, né, como os movimentos históricos são, né, inimigo por um lado, né, tentar, não, vamos reintroduzir o paganismo logo em seguida a Deus, então, produz o movimento pra o que? Pra trazer a palavra de Deus, né, distribuir pro povo, pra ir contra esse movimento paganista, né, é incrível, né, e aí, o que? Dando ênfase nas escrituras, né, na Bíblia mesmo, como autoridade, né, então, não era mais nem mais a igreja católica, nem mais a instituição, quem tinha autoridade agora era a própria palavra, né, e aí você tem o historiador cristão, o Francis Schaeffer, né, descrevendo, né, esse momento histórico, né, falando assim, para os pensadores da reforma, a autoridade não estava dividida entre a Bíblia e a igreja, né, a igreja estava debaixo dos ensinamentos da Bíblia, ela não estava acima nem igual, né, óbvio, né, a igreja, ela é fruto da palavra, né, porque a igreja é o que? É reunião de pessoas que creem na palavra e se submetem à palavra, aos ensinamentos da palavra, então, a instituição não pode estar acima da palavra, né, então, a reforma, ela, vamos dizer, ela abalou a autoridade papal, criando, né, uma mudança, né, uma restauração na mente e no espírito, então, não mais, né, você tinha um oficial romano, né, da igreja, né, você não tinha nenhuma pessoa a mais que seria o árbitro a respeito da verdade e da salvação, é, ao invés disso, né, esse, esse, esse braço protestante, né, da cristandade, colocava a Bíblia nas mãos das pessoas comuns, né, e com isso, houve o entendimento de que Jesus Cristo, que era, né, o verbo materializado, né, o verbo feito carne, era a verdade personificada, né, a palavra em si, trazia na mensagem contida na Bíblia, a verdade, né, lembra, o Evangelho de João fala que, Jesus é o verbo, né, e aqui a gente lê e a gente entra em contato com o verbo, né, através do quê? Da Bíblia, né, então, essa classe, é, essa classe, é, vamos dizer, religiosa, eclesiástica, né, essa estrutura toda da igreja, é, romana, né, com, que era cara, inclusive, para se manter, né, é, ela, ela, não era mais, vamos dizer, necessária, né, a, a salvação, né, ela se tornou disponível para todo aquele que crê, né, de graça, você não precisava mais cobrar nada, então, a salvação das almas e, e o significado, né, é, para o indivíduo, ela, estava, vamos dizer assim, além do controle político eclesiástico, obviamente que, né, a, a igreja, né, católica, não gostou disso, e agiram contra isso, né, então, o valor fundamental, a identidade e o propósito não estava mais nas mãos dos reis e dos clérigos, né, o povo agora tinha, né, ela tinha, vamos dizer, livre acesso, a, a fonte da vida, né, a palavra, então, aqueles que acreditavam em Cristo, né, em Cristo, através da fé, eram verdadeiros cidadãos do reino de Deus, e isso era uma ameaça para o conceito, né, de, de manter, né, o poder político na época, né, não, você, né, para eles era isso, então, você é um servo aqui do meu, do reino, né, e você tem a sua identidade determinada por nós, né, e você tem que nos obedecer, porque é através de nós que você vai, vai ter, vai ter acesso a Deus, né, nós controlamos, né, nós que falamos com Deus, assim, você não consegue falar com Deus, você está distante de Deus, né, então, você tem que, né, obedecer, tem que pagar aí, né, os teus tributos para nós, para você poder ser perdoado, para você, né, poder, é, literalmente, ter qualquer acesso a Deus, então, isso, né, para a gente, que a gente que vive, né, aqui em 2024, pode parecer, nossa, mas que louco, né, como que, se eu creio, né, eu tenho acesso a Deus, né, se eu acredito na Bíblia, se eu acredito, se eu, né, confessei Jesus como Senhor e Salvador, tudo bem que muita gente, hoje em dia, ainda vive nesse esquema, né, não conhece a Deus e, mas, naquela época, literalmente, você tinha que, pagar, como se fosse um imposto, né, você tinha que, você não tinha liberdade, era só através, do clero romano, né, então, por isso que houve, né, uma perseguição tão grande, teve a contra-reforma, né, Lutero teve que fugir, queriam matar ele, né, literalmente, por quê? Porque, como que você pode falar para a população que agora eles, né, se eles acreditarem, se eles lerem a Bíblia, como que eles vão ter, né, eles vão ter um relacionamento com Deus pessoal, isso era, para eles era, né, perda de poder, né, então, aqui, ele cita aqui, por exemplo, na República Holandesa, né, você teve um filósofo chamado Baruch Spinoza, que seguia o, né, uma, um caminho racionalista, né, que era uma visão do mundo naturalista, através da razão, né, e, e ele começava a falar, né, reintroduzindo o paganismo, na filosofia, que, então, Deus era um ser impessoal, né, ao contrário, a Bíblia diz que Deus, ele é um ser pessoal, ele não é uma energia, né, então, por exemplo, Spinoza começou a reintroduzir paganismo dentro da, do campo filosófico, né, então, para o Spinoza, né, o universo, ele era permeado, né, pela uma substância, né, que era uma força ativa, é, é, então, que, na verdade, Deus e os processos naturais, eram a mesma coisa, quando, na verdade, né, a Bíblia diz que Deus criou os processos naturais, né, você não pode colocar em posição de igualdade, né, as leis naturais, com Deus, né, ah, então, se não é isso, né, o eletromagnetismo é Deus, né, a lei da gravidade é Deus, não, não, essas coisas foram criadas por Deus, né, ah, então, esse pensamento monista, né, é, que, isso remonta, pessoal, lá a Grécia Antiga, né, isso não é novo, né, o pensamento sobre as mônadas, né, esse pensamento, ah, operava na, na, na realidade, sem nenhuma, a intenção, sem nenhuma emoção, né, ah, e, o, vamos dizer, o nosso amor em direção a Deus, ele vinha, na verdade, através de razão, né, então, ele diz assim, que o amor intelectual da mente, em direção a Deus, é, é, o mesmo amor de Deus para a si mesmo, tudo está unido, né, então, a Bíblia diz diferente, né, a Bíblia diz que Deus é amor, e que Deus nos dá o amor quando a gente está em comunhão com Ele, né, que, na verdade, o homem carece de amor, o homem natural, sem Deus, ele está destituído do verdadeiro amor, né, muitas vezes o homem confunde amor com interesse, né, com gratificação, com prazer, mas, a verdadeira essência do amor só, só passa a existir, né, por isso que a gente vê muita falta de amor aqui entre os seres humanos, inclusive entre, né, pais e filhos, né, muita falta de amor natural, por quê? Porque, de novo, né, o homem precisa ser reconectado com Deus para ter acesso ao amor, né, o Espírito Santo, colocar amor no nosso coração, basicamente, né, mas, então, o Spinoza, ele, vamos dizer, moldou uma série de, moldou o pensamento que novos pensadores iriam seguir, né, incluindo, né, filósofos como Hegel e Nietzsche, né, ele também foi muito crítico à Bíblia, né, o Spinoza era de família judaica, né, então, ele só dizendo que a Bíblia era uma alegoria, era basicamente uma história da carochinha, uma mitologia, né, então, novamente, o Will Durant, né, historiador, ele escreve assim, então, a ciência, né, que, vamos dizer, é derivada, né, da, 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 isso é um parênteses meu, né, que estava naquela época, inclusive, muito misturado com o cultismo, né, mas, essa ciência, então, ela começou a escarnecer, né, a metafísica, como sendo algo supersticioso, né, ela mesma assume metafísica, né, ela parte de um princípio metafísico, mas, o problema é que ela substitui a metafísica, né, bíblica, né, o entendimento que existe algo além da matéria, pelo prisma bíblico, pela metafísica de Spinoza, né, então, o Spinoza, basicamente, ele, ele, reintroduz a metafísica pagã, né, então, ah, não é que a gente só não acredita em Deus, mas que existe, né, é o que a física quântica reintroduziu aqui no século, no século XX, né, ah, não, eu sou, eu sou espiritualista, né, eu sou espiritual, eu não acredito em Deus, porque a pessoa não quer, na verdade, conceder que existe uma autoridade maior do que ela mesma, né, então, não, eu acredito que existem, né, existe, existem coisas além da matéria, eu sou espiritual, mas, Deus, eu não acredito, na verdade, é isso, a pessoa não quer se submeter à lei e autoridade de Deus, então, ela quer permanecer no sentido que ela é o Deus da sua própria vida, né, como o próprio Nietzsche, ele citou Nietzsche, o Nietzsche é exatamente, né, o pensador do século XIX, falando, olha, né, o iluminismo matou Deus, Deus está morto e agora, né, nós vamos ter que criar, né, nós vamos ter que ser super-homens, né, nós vamos ter que ser o Ubermante, né, basicamente, nós vamos ter que ser os nossos próprios deuses, estabelecer aquilo que é certo e errado, mas ele mesmo, Nietzsche, na loucura dele, chegou à conclusão de que esse pensamento iria levar, a um banho de sangue, né, e pouco tempo depois, 40 anos depois, menos de 40 anos, estava tendo a Primeira Guerra Mundial, né, porque não tem, não tem nem sociedade, se cada um for o seu próprio Deus, né, porque você fala, não, eu, né, se eu sou o Deus da minha vida, eu vou, você vai ter que me obedecer, eu vou impor a minha vontade sobre você, né, você não tem sociedade, né, então, basicamente, volta a lei do, é o poder, né, é literalmente a lei da selva, né, o poder, quem é mais forte vai determinar, né, o que que é, não tem mais certo ou errado por princípio moral, né, é a lei do mais forte, né, bom, então, a, né, saindo do renascimento, né, e paralelo com a reforma, veio, vieram, né, uma série de avanços tecnológicos e descobertas, né, então, você teve romperes matemáticos, você teve a, 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 a prensa, né, que eu citei antes, né, a prensa móvel, né, para o que? Para começar a imprimir livros e você poder ter uma distribuição de livros, né, então, com isso expande o conhecimento, né, porque antes os livros eram à mão feitos nos mosteiros, né, era muito caro, então, você tinha monges fazendo, copiando, né, um livro antigo para um outro livro à mão, você não tinha como, né, fazer em massa, né, uma produção de massa de um livro, por exemplo, né, então, era muito caro, só, só, né, a elite tinha, né, tinha acesso ao conhecimento, basicamente. Então, você teve um desenvolvimento, né, na astronomia, na física, você teve o começo da revolução científica, né, tinha um, vamos dizer, pessoas como Kepler, né, Galileu, Newton, né, que ainda conectavam os trabalhos e as pesquisas deles a um parâmetro cristão, a uma visão de mundo cristã, né, partia do cristianismo, por mais que, né, Newton, por exemplo, ele também era um ocultista, né, mas, eles ainda não estavam completamente, não eram ateístas, né, então, na verdade, o conceito moderno de pesquisa científica, ele está baseado, está enraizado na tradição escolástica, né, da, da Idade Média, né, aonde se exercitava uma exploração intelectual e a busca, né, do conhecimento, debaixo da crença de que Deus, que era o criador e que Deus que nos tinha dado uma capacidade de entender a criação dele, né, então só é possível fazer ciência quando você entende que, né, Deus colocou um padrão na natureza e esse padrão é inteligível pela mente humana que Deus criou também, né, então basicamente existe uma conexão entre a nossa capacidade de o quê? de entender o padrão, né, que existe na natureza os padrões, as leis e que isso só é dado porque, né, existe o mesmo criador que criou a nossa mente, né, e criou, nos criou e nós fazemos parte da criação e da natureza, mas ele nos deu a capacidade exatamente do quê? de estudar a natureza, de o quê? extrair essas leis, esses padrões, né, então é o que a gente lê em Romanos 1, né, que o homem é indesculpável porque a natureza dá testemunho de Deus, então no próprio exercício da ciência, na verdade a gente encontra Deus, né, então o homem é indesculpável porque quanto mais você estuda a natureza, mais você vê, né, o padrão, basicamente o milagre, né, de tudo, né, então desde Fibonacci, né, da regra de ouro, do padrão matemático que está, por exemplo, inclusive nas falanges dos nossos dedos, da nossa mão, né, que está presente em flores, em frutas, em conchas, em outros animais, né, o número de ouro de Fibonacci, então isso não é, não é, não é acaso, pessoal, né, isso não é acaso, né, tem que ser muito, tem que querer realmente falar não, não, isso é acaso, não é, como que, né, em vários reinos, né, você tem no reino vegetal, no reino animal, né, no reino, né, na própria, no tecido, no tecido da realidade você tem esses padrões, né, padrões exatos, matemáticos, né, obviamente tem uma mente criadora disso, né, então, né, o professor Sparks, ele aponta que, né, porque Deus é um ser racional e o universo é a sua criação, né, ela também necessariamente é racional, ela, ela segue leis, ela tem uma estrutura estável, né, que aguarda o aumento da compreensão humana, então, conforme, né, o homem vai, né, estudando, né, estudando, mais ele, mais a natureza divina da criação vai sendo revelado, né, então, com essa visão de mundo, né, com, que tem, né, no seu, no fundo, tem um, uma, um fundo teológico, né, nesse fundo teológico que a revolução científica aconteceu, né, não veio do nada, né, agora, perspectivas secularizantes começaram a ser introduzidas, né, então, né, por exemplo, você tem o Francis Bacon, né, que começou a pedir, vamos dizer, pelo estudo da natureza independente, né, a gente não pode esquecer que o Francis Bacon, ele era a Rosa Cruz, né, então, o que é que aconteceu? Essa galera do ocultismo, né, os fundadores, inclusive, da Royal Society, começaram a falar assim, não, isso não deve, esse conhecimento não deve ser para a população comum, né, vamos guardar para nós esse conhecimento, né, vamos começar a secularizar a população, isso que aconteceu no Iluminismo, né, um pouco depois do Renascimento, né, historicamente. Então, ao contrário, né, do que a gente encontra nos argumentos do ateísmo popular dos dias de hoje, né, esse pedido para romper com a igreja não era um assalto ao cristianismo. Então, você tem um professor, o Franklin Balmer, da Universidade de Yale, que relata que, por exemplo, o Bacon, né, o Francis Bacon e o Galileu, eles estavam determinados a libertar a ciência do controle teológico. Então, enquanto, né, esse rompimento, vamos dizer, eclesiástico, aconteceu durante a reforma, né, a igreja católica passou não mais a dominar as instituições de ensino, e, vamos dizer, e o desenvolvimento científico, né. E essa mudança resultou no, no, na atitude, no que veio ser chamado da época moderna, né, que era o quê? Aceleração em ver o mundo através de lentes naturalistas. Poderia o universo ser um, vamos dizer, um mecanismo destituído de uma inteligência pessoal, basicamente destituído de Deus, né, segundo eles, né. Então, o naturalismo é a ideia de que nada existe fora da natureza, né. E isso passou a ser uma posição aceita, que, obviamente, não é bíblico, né, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus existe fora da natureza. Deus criou a natureza, né. Deus não está contido na natureza, né. Então, segundo eles, o homem racional e a, com a sua habilidade de calcular o universo e o cosmos, né, ele tinha essa capacidade que não tinha sido dada por um Deus transcendente, né. Portanto, o homem era a medida de todas as coisas, né. Isso é uma frase famosa, né. O homem é a measure of all things, né. Então, é o quê? O homem colocado no centro do universo, né. Não, a gente não precisa mais de Deus, não existe um Deus transcendente. Tudo é o quê? É resolvido pela nossa capacidade, pela nossa mente, pela nossa razão, né. Então, a mente humana estava sendo reorientada para uma nova ortodoxia, que era o quê? A ortodoxia científica. As coisas só existem se elas podem ser medidas pela mente humana, né. Tudo que não for medido, mensurável, né. Que o homem não conseguir botar num microscópio ou num telescópio, mas assim, tem que passar pela mente humana. O homem tem que comprovar a existência das coisas, senão as coisas não existem. E isso é um absurdo, né, pessoal. Se a gente, né, tantas coisas que ultrapassam a nossa capacidade de, né, no mínimo é uma falta de humildade, né. De falar assim, meu, então, o homem é a medida de todas as coisas e a minha razão que vai determinar a realidade, né. Não existe nada que ultrapasse a minha capacidade de compreensão, né. Então, as mentes humanas, bom, é uma nova ortodoxia, então, era essa crença no progresso e no poder da razão humana, né. Tudo, então, está debaixo da razão humana, né. O professor Balmer, ele, né, ele, ele ressaltou como na metade do século XVII, né, os pensadores estavam basicamente criando uma nova fé, né. Isso era o que estava em moda na época, né. Então, isso veio com um novo sentido psicológico também, né. Era o sentido, então, do quê? Que todas as coisas, né, elas são salvas pelos trabalhos do homem. Isso, pessoal, está ligado muito ao conceito ocultista da Kabbalah, né. O conceito da Kabbalah é o quê? É que Deus, ele está muito distante, né, ele criou, né, o, criou o mundo, mas nessa criação houve o surgimento do mal, né, no quelipote, que são as lascas, né, os cacos, vamos dizer assim, que é o que é o mal aqui da criação e que cabe ao homem restaurar a criação, né, o tal do ticumolam, né. Então, não é Deus que vai restaurar, né, não é Deus que é literalmente através de Jesus, que é Deus, que é o agente de resgate, de salvação do homem, da natureza, da realidade, né. O Jesus fez tudo isso no sacrifício dele. Não, é o homem que vai fazer esse resgate, o homem que vai dar, porque na verdade Deus, ele está, sei lá, um Deus distante, né. É o homem que vai ter que fazer esse trabalho. E isso influencia o pensamento, inclusive do Francis Bacon, né, porque todos os Rosacruzes são cabalistas também, todo o pensamento cabalista, né, tá na, né, tanto no Rosacruz, na maçonaria, né, influencia a Royal Society, né, que influenciou a Royal Society, que é a primeira organização científica, né, vamos dizer, contemporânea. Então, isso, pessoal, vira, começa a virar um, né, um padrão, né, do pensamento da sociedade, porque esse pensamento começa a ser ensinado nas universidades, né, nesse pensamento começa a permear a cultura, né, obras de literatura, na época, de ópera, de, né, da cultura, vamos dizer, na época a ópera era popular, mas assim, né, da cultura popular. E isso, depois, quando a gente começa a entrar na época da, né, da comunicação de massa, com rádio, com cinema, com TV, isso também começa a ser reproduzido, né, esse mesmo pensamento começa a ser reproduzido, né. E é assim que, né, a cultura vai sendo mudada, vai sendo transformada, vai sendo subvertida, né. Então, o Balmer, ele escreve o seguinte, né, através do seu poder, o homem pode estabelecer uma verdadeira utopia na Terra, né, não aquela utopia ou o milênio, né, encontrado no livro de Apocalipse, mas um reino utilitário, né, ou o império do homem sobre as coisas, né, onde a ênfase está em melhorar o estado do homem na Terra. Isso também, pessoal, é a base do comunismo, né. Marx estudou Hegel, Hegel estudou a Kabbalah, né, O Hegel estudou o Feuerbach também, estudou o samsimeonismo, que era também oculto, ocultismo. Então, olha como o pensamento do ocultismo, pessoal, ou, na verdade, como o pensamento daquilo que você crê, né, como que realmente você acredita no mundo, né, como o mundo foi feito, qual é a tua base teológica, como isso influencia, vai influenciar a filosofia, vai influenciar a política, vai influenciar a economia. Tudo deriva disso, de como você, se você acredita em Deus ou não, porque você tem dois paradinhos. Se você acredita em Deus, em que Deus criou o mundo, todo o processo mental e todos os pensamentos que vão surtir disso, a filosofia, a arte, a economia, a política, né, tudo que vai surtir a partir desse parâmetro é diferente do outro que, se você não acredita que Deus existe, né. Tudo que vai vir depois, isso é muito sério, pessoal, tudo a base é disso. Se você acredita em Deus ou não, porque se você não acredita em Deus, quem que vai restaurar? Porque se não, não, não é Deus que vai restaurar o quê? É o homem que vai ter que fazer esse trabalho, né. O homem que vai ter que, né, e é isso, é o quê? Coloca o Estado no lugar de Deus, né. O que é o Estado? O Estado são as instituições políticas feitas por homens, né, pra tentar o quê? Estabelecer, né, as regras, os padrões, né, mas o Estado vira um falso Deus, vira um ídolo, né. Isso também a gente lê, né, por exemplo, desde a Torre de Babel era isso, né, era o homem tentando fazer, se colocar no lugar de Deus e, né. Então, ao longo da, né, os faraós, né, os imperadores, né, por exemplo, Nabucodonosor, Nabucodonosor, quando a gente lê em Daniel, é exatamente essa ideia do Estado, né. E o que que, né, e o Marx, literalmente, né, é um proponente disso, é o quê? É o homem criando um Deus pra si mesmo, né, o Estado, uma coisa meio que abstrata, mas que na verdade é isso. É o homem, né, são a vontade do homem, as ações do homem, né, pra quê? Criar uma utopia, criar o paraíso na Terra, né. O fim da história, né, é basicamente é isso. São conceitos espirituais que são, pessoal, introduzidos e, né, as pessoas acabam vivendo, né, uma mentira, porque nunca o homem vai conseguir por si só fazer esse trabalho, né. E hoje em dia tem também a questão da tecnologia, né, ah não, é a tecnologia que vai nos salvar, né, tem esse discurso tecnocrata, né, e muita gente tá acreditando nisso, né, ah não, agora vai ser a tecnologia que vai nos salvar, e é o contrário, pessoal, né, é o contrário. Então, né, a época da fé, né, esse, basicamente esses 12 séculos, né, desde a igreja primitiva, né, da vinda de Jesus, né, do ano zero, vamos dizer assim, até, né, o começo do renascimento, né, esses basicamente 12 séculos, ele começou a, por mais que, óbvio, né, houveram os erros da igreja católica, começou a haver uma imposição de um novo pensamento, que era uma nova secularização, junto com o quê? O renascimento, depois, o iluminismo, que era o nascimento do templo do homem, né, o homem, de novo, né, sendo colocado no lugar de Deus, né. Bom, a gente encerra nosso vídeo de hoje, né, o livro aqui realmente é muito bom, né, no próximo capítulo, fala exatamente sobre o templo do homem, que é uma das coisas que Lênin, né, ele já abre aqui citando o Lênin, uma fala do Lênin, que o Lênin falava assim, né, que nós iremos construir o nosso templo, né, isso tá no cerne do comunismo, pessoal, né. Só que é isso, né, sem Deus, vira o quê? Vira um banho de sangue, né. Bom, se você vendo o vídeo, se isso mexeu com você, de você entender, né, que, não, né, por que destituir Deus, né, por que realmente esse pensamento de nos afastar de Deus, por causa de controle, né, ninguém quer que você realmente tenha essa identificação com Deus, porque você é livre, você só é verdadeiramente livre quando você, por quê? Porque o Estado não te domina mais, né. Então, a gente tá vivendo, pessoal, num processo histórico, hoje, aqui em 2024, que tudo isso vai começar a ser mais, a gente tá nesse processo aí de, da criação de um Estado monolítico cada vez mais, eu falo muito disso aqui na trilogia do Aurora, né, falo muito do Aurora e do Causão, né. E vão usar de artifícios mais sedutores, né, obviamente que o último vai ser a força, né, mas no começo vai ser o quê? Seduzindo as pessoas, o quê? Pra estarem cada vez mais distantes de Deus, elas estarem perdidas em ilusões, né, em tecnologia, em hedonismo, seja no que for, pra o quê? Pra distanciar você o máximo possível do quê? De Deus, de ter um encontro com Deus. Então, eu tô aqui falando o contrário, né, que da mesma forma que eu tive esse encontro com Deus e vivo até hoje, graças a Deus, nesse encontro, que você também precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, não religioso, né, não uma tradição, né, não, um encontro pessoal. E isso só acontece quando você confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida e você convida o Espírito Santo pra habitar em você. Só assim que você, né, recebe a vida eterna, isso que Jesus fala, por exemplo, em João 3, né. Então, eu vou fazer uma oração, por quê? Porque, né, a salvação, ela vem, ela é pela fé, né. Se você crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você é salvo, né. A salvação é por fé, né, e é por graça, né. Não é por obras pra que ninguém se glorie, né. Então, a gente recebe de graça o que Jesus fez na cruz, né, o sacrifício de morrer pra o quê? Pra restabelecer a nossa comunhão com Ele, pra não perdoar os nossos pecados. E a gente precisa, obviamente, se arrepender, né, sem arrependimento não tem perdão, né. Então, eu vou fazer essa oração, eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim, Senhor Jesus, eu entro na tua presença, Pai, eu te agradeço pela tua graça que hoje eu entendo, Senhor, e eu hoje me arrependo, Senhor, dos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, dos caminhos que eu andei até hoje que me levavam pra longe de Ti. Mas hoje, Senhor, eu te confesso como o meu único e suficiente, Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a te perdão, Senhor. Eu peço, venha me lavar e me purificar de todo o pecado, Senhor. Me lava com o teu sangue, Pai, o sangue precioso, Senhor. Me torna alvo como a neve, Senhor. Me purifica, Pai. Obrigado, Pai. Pelo novo nascimento, eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu peço, venha renovar a minha mente, venha transformar a minha mente, venha curar, Pai, as minhas feridas emocionais, venha me dar, Pai, novos pensamentos, novas emoções, venha me dar um novo propósito, Senhor, que na verdade eu venha entender o verdadeiro propósito que tu tem pra mim, o propósito individual que tu determinaste pra minha vida desde antes da fundação do mundo, Pai. Eu me entrego a Ti, Senhor. Faça em mim o teu querer. Obrigado. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Dá ordem aos teus anjos ao meu respeito e guia os meus passos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez a sua oração com fé, né, você tem esse livro que é mais do que um livro, pessoal, que aqui é o verbo de Deus, é vivo. Então, compra uma Bíblia, passe a se alimentar diariamente, né, literalmente ler, comer, né, ter um tempo de oração, de comunhão com Deus diário, né, então são, isso são realmente práticas, né, igual respirar, igual se alimentar, você também precisa estar se alimentando espiritualmente, tendo comunhão com Deus, né, através de oração, e busque uma igreja, você precisa estar inserido no corpo de Cristo na Terra, uma igreja que pregue a Bíblia, né, cuidado, porque existem igrejas, falsas igrejas, que pregam exatamente contra a Bíblia, né, igreja lacradora, igreja, né, você vê um cara, algum cara que se diz pastor e diz, não, nós precisamos mudar a Bíblia, a gente precisa atualizar a Bíblia, né, obviamente isso é, pessoal, isso é maldito, né, a Bíblia diz que é anátema, quem quiser acrescentar qualquer coisa, tirar qualquer coisa disso aqui, porque isso não é feito por homens, pessoal, é Deus que, Espírito Santo que escreveu através de homens, né, mas existe um espírito, uma unidade na Bíblia, né, e na igreja, numa igreja, realmente você vai ser o que? Discipulado, você vai poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, também ter novas amizades, né, você vai poder andar com pessoas que tem o mesmo espírito, que agora habita em você o Espírito Santo de Deus, que confessaram a Jesus também, né, que vão te receber com amor, e vão te ajudar nessa nova caminhada, amém? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, importante falar também, né, uma igreja que creia que Jesus é 100% Deus, 100% homem, tá, isso é importante, pergunte também, quando você for visitar, olha, o que vocês acreditam aqui, né, qual que é a doutrina, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem, qualquer coisa diferente disso, pessoal, né, agradeça e vá buscar um outro lugar, mas ora, com certeza, Deus vai conduzir vocês a um lugar, onde vocês vão ser acolhidos, amém? Então, eu lembro novamente, pessoal, olha só, todos os meus sete, quadrinhos estão disponíveis ali, na campanha do prédio, não perca, tá, participe, colabore, entre, né, no link que está aqui embaixo, catarse.me barra o prédio, escolha a tua recompensa, e faça parte, venha participar com a gente, dessa obra, que é sensacional, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo, desejo uma excelente semana para vocês, até quinta-feira, tchau.